No Google Samuels aparecem as fotos mesmo. Pode começar o vídeo? Aparecer. Pode? Pode. Olha só, hoje nós vamos fazer um vídeo de quem sabe mais sobre a minha vida. Pra isso eu convidei dois amigos. Um de sete anos de amizade, Yuri Jefferson. Dá um tchau, amor. E um que eu conheço há um ano, Lucas Pitangueira. Tem Ludmilla aqui, participação especial. Obrigado, pode descer. Ó, quem pontuar mais ganha, tá certo? Quem perder vai pagar um mico. Qual é o mico? A gente vai decidir no final do vídeo. Gosto das coisas pré-estabelecidas, viu? Mas aqui não vai pré-estabelecer nada, vai ser no final. Vamos lá. Primeira pergunta. O que é mais importante para mim? Dinheiro ou amor? Ai meu Deus. É a verdade. É a verdade. É a sinceridade ou é alguma coisa mais? Pra ficar bonitinho. Bora, respondam. Bora, vira aí. Qual é a resposta? Dinheiro? Amor. Amor. Ponto pra Uri. Eu prefiro amor do que dinheiro. Você nem sabe disso. Uau. Não é com você não, viu? Qual a minha comida preferida? Ups. Eu vou vender nessa. Todos meus amigos sabem. Eu não sei escrever isso. Eu sempre falo, gente, eu amo isso aqui. Não, para de ficar dando um dica. Eu não sei escrever essa palavra, meu Deus. Eu não sei escrever isso. Tá bom? Me perdoe pelo erro de português, tá? Eu também acho que eu errei. Vai começar? Pode. Qual a minha comida preferida? Sushi. Sushi e aki-soba. E aki-soba. É raro. Os dois. Minha comida preferida é queabada. Eu sempre falei que minha comida preferida é queabada. Ai, eu te vi. Acho que ele é a pessoa de verdade. Demônia! Vamos lá? Qual o lugar que eu gostaria de conhecer? No Brasil. Tem dois. Hã? No Brasil. No Brasil. Ah, eu botei fora do Brasil. Já não pode mais mudar. Eu vou botar ou... É, no Brasil. Esse é no Brasil. Conhece o Rio, conhece. Olha o Rio. Conhece a instituição. Ah, puta que pariu. Vou botar aqui. É o sonho de qualquer ser humano normal. Tá psicografando, tá? É uma dissertação, meu amor? Fernando de Noronha. E eu também coloquei Noronha. Ponto para os dois. Fernando de Noronha. Ah, eu tô com... É, próxima pergunta. Sim ou não, tá? Tá. Eu minto bem? Isso aí é óbvio. Eu não minto bem, mas eu vou revelando sem querer. Eu não consigo fingir. Ponto para, Uri. Você tá péssimo, viu? Vai pagar príncipe. Pai. Com quantas pessoas eu já fiquei até hoje? Porra. Ficou? Ficou? É impossível que eu tomo. É. Tá, quantas pessoas eu fiquei sério? Sério? Eu não vou saber. Aí eu pergunto para quem tem mais diverso de realidade. Sério, sério? Foi isso aqui, se eu não me engano. Marocas. Eu não vou saber. Não, só a quantidade. Chuta. Sério de namorar foi isso? Eu acho. De namorar mesmo? Vai, deixa eu chegar próximo, então. Cinco? Duas. Três. Forou três. Foi, então Uri ganhou. Porra, eu sou puta mesmo para você, né? Próxima pergunta. Qual foi o lugar mais inusitado que eu já fiz sexo? Pode falar mesmo? É, então... Pode virar? Pode. Em um banheiro público? Em um ônibus coletivo. Eu fiz gostoso. Então é ponto duplo. Eu não sou maluco? Qual o meu maior sonho? Profissionalmente, tá? Pode virar? Ser um ator de projeção nacional. Nacionalmente. Ser conhecido nacionalmente. Ponto para os dois. Olha. Qual a minha bebida preferida? Pode virar? Não. Eu acho que não sou eu isso com você até hoje. Nevada. Vinho. Vinho. Nunca vi meu vinho. Um ano que eu tinha conhecido, nunca vi meu vinho do meu lado. É mentira isso. É verdade. É verdade. Minha bebida preferida é vinho. Eu vou enfiar vinho para ele. Eu vou enfiar vinho para ele. Me conhecendo como vocês conhecem, o que eu não faria para ganhar um milhão de reais? Eu vou botar uma palavra que engloba várias coisas. Pode virar? Pode. Oportunismo. Passar por cima dos outros. Também. É o final oportunismo. Aplicação em uma frase. Aplicação em uma frase. Só letrando oportunismo. Você não... Não ficaria com alguém para poder... É... Ficaria sim, amor. É, ficaria. Super ficaria. Mas eu jamais passaria por cima de alguém para poder conseguir o que eu quero. Vamos lá. Nem mesmo um milhão de reais. Mais um ponto para a Uri. O gran finale. Quantas tatuagens eu tenho? Eita. Você sabe tudo? Ah, eu estou contando. Eu sei de todas as tatuagens que ele tem, até as que você nem imagina que é onde tem. Então você errou já. É, porque eu não conheço o corpo dele nu. Eu também não conheço o corpo dele nu. Lugar escondido. Não já vi ele nu. Já me viu nu hoje. Ah, 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 ah. Não teve nada. Já respondeu? Já. Eu acho que eu errei. Falta uma. No meu número. Foi. Vamos lá. Virem. Quatro. Cinco. Eu tenho... Cinco tatuagens. Onde é a quinta? Uma. De Sidney. Duas. Três. Ai, eu esqueci. Três. Quatro. E cinco. Pois é. Espera aí, pega. Ludmila ladrona. Pega ela, vamos passar por aí agora. E aí, 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 aí. Bom, a gente vai ficando por aqui. Aproveitem, se inscrevam no canal. E quem ganhou foi Uri Jefferson. O que você perdeu, você vai fazer o seguinte. A gente vai te dar o quê? Um banho de ketchup na cara. Não. Vai sim. Não, isso é... Você vai gastar dinheiro, você vai me melar de... Concordo. Concordo. Então, pronto. E você vai ter que fazer cara de... Que tesão. Tá, você ajoelha aqui. De tesão? Isso. Você ajoelha aqui, assim. Isso é picante. Vai, Uri. Uma música sexy nesse momento. Que delícia. Super.